Seis horas e quarenta e um minutos, agora vamos ouvir mais uma candidata do Conselho Tutelar, nossa rodada de entrevistas, é a contribuição do Panorama 95 para que você no dia primeiro de outubro escolha um dos nomes que estão sendo colocados. Hoje estamos recebendo a Nininha com o número noventa e quatro seiscentos e sessenta e seis. Nininha, seja bem-vinda e se apresente aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Bom dia. Bom dia, Joelma de Souza, Alexandre Costa e Geraldo Oliveira. Eu me chamo Maria Santana de Brito, mas sou conhecida por Nininha do Conselho Tutelar, tenho quarenta e sete anos, tenho dois filhos, sou separada, mas meus filhos moram comigo, Lucas com vinte e nove anos e Valesca com vinte e cinco. Sou filha de Francisco Oliveira de Brito, Rosa Maria de Brito, e meu pai é bastante conhecido por seu Chico, rezador ali na Baixa do João XXIII. Durante vinte e... durante trinta e dois anos, trabalhei na pastoral da criança e da juventude na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no qual eu fui coordenadora por cartosiano de grupo de jovens, e há quatro anos eu estou como coordenadora de Coroinha e Marianinha da Baróquia de Fátima. Sou conselheira tutelar atuante, estou no meu segundo mandato e pretendo continuar nesse trabalho para poder defender as crianças e os adolescentes quando os seus direitos vêm a ser violados. Nininha, por que você então decidiu colocar novamente o seu nome para o Conselho Tutelar? Joelma, porque durante esses dois anos de conselheira, eu adquiri bastante experiência, então eu quero continuar com o meu trabalho lá, por isso que eu estou mais uma vez colocando o meu nome à disposição da população de Caicó. Certo. E por que a população deveria votar em Nininha? Como eu falei no começo da entrevista, que eu já tenho dois mandatos, praticamente oito anos que estou naquela casa defendendo esses direitos e já tenho bastante experiência, sou bem capacitada, porque, na verdade, a gente precisa fazer capacitações e quando tem capacitação eu não perco nenhuma. já estou vivendo assim lá naquela casa dia a dia com os usuários que procuram lá e já sei as demandas que o Conselho tem que fazer, as ações que a gente tem que tomar e também são cinco conselheiros atuantes e, infelizmente, seu Messias e Dona Lúcia não vão para a reeleição, são pessoas que contribuem muito com o Conselho Tutelar e sabem muito do ECA, eles dois, e eu preciso ficar naquela casa para que eu possa continuar com esse trabalho que eu acho que a população conhece o trabalho de Nininha Conselheira e eu estou lá para defender, mais uma vez, o direito dessas crianças. No seu entendimento, qual a importância de ter o Conselho Tutelar para a população? Joelma, primeiro, o Conselho Tutelar é uma porta de entrada para as denúncias e a gente tem uma demanda muito grande em Caicó. Esse negócio da população ficar falando que o Conselho não trabalha, a gente trabalha sim, até porque a gente tem uma rede de proteção muito grande, começando pelo CREAS, a Polícia Civil que nos dá muito apoio, a Adean, a Suenira da Primeira Direta também, que ela está sempre com a gente e eu não podia deixar também, esquecer a pessoa de doutora Oliana, a nossa promotora, que ela nunca cruzou os braços para as demandas que chegam até ela. Doutor André, nosso juiz, que é da infância e da adolescência de Caicó, e outro parceiro do Conselho Tutelar, que eu tiro o chapéu, é a Polícia Civil. E a Polícia da escola, deixa eu lembrar agora. Então a rede chega junto, né? É, a Ronda Escolar, porque a Ronda Escolar, desculpa a época, porque eu estou um pouco nervosa. Então a Polícia Civil, ela está dia a dia com o Conselho Tutelar e a Ronda Escolar, e elas são pessoas que realmente sabem o quanto o Conselho Tutelar trabalha, porque a gente sempre está junto, no momento que a Polícia precisa do Conselho, o Conselho sempre está à disposição e vice-versa. Quando a gente precisa da Polícia, ela está à nossa disposição. Então essa rede está funcionando? Está sim, está funcionando sim. A promotora é muito boa, o juiz, a ADAM, a delegacia. A senhora disse que, muitas vezes, alguém diz que o Conselho Tutelar não faz nada. O que está faltando? Está faltando mais conhecimento? Está faltando mais informação? O que está faltando para que a população tenha uma outra visão do Conselho Tutelar? É que as pessoas tenham coragem e façam denúncia, porque o Conselho Tutelar a gente trabalha com denúncia. Então ainda existe aquilo, as pessoas terem aquele medo, achar que o Conselho Tutelar não trabalha com sigilo, isso aí também, as pessoas ficam falando que o Conselho não faz nada porque a gente não pode divulgar o nosso trabalho. Então, assim, eu acho que tem que ter mais clareza sobre isso aí, como funciona o Conselho Tutelar. Eu não lembro qual foi a rádio, mas eu acho que foi até a rádio rural, que tinha, no sábado, o meio-dia, uma roda de conversa com grupos que trabalhavam em Caicó. E eu lembro que isso foi muito bom nesse período para o Conselho Tutelar, porque a gente teve, acho que uns quatro sábados, mostrando o nosso trabalho, divulgando. E eu acho que devia ser mais divulgado o trabalho do Conselho Tutelar. A senhora já está conselheira, a senhora tem caminhado pelas ruas de Caicó e quais propostas está levando para continuar no Conselho? Joia, uma graças a Deus que eu estou sendo muito bem aceita nas minhas visitas, porque o meu público, quase todos, já foram que votaram em mim nos meus dois mandatos. No meu primeiro mandato, eu entrei com um número de votação muito boa, no segundo também. Mas, assim, é difícil porque quem não conhece o trabalho do Conselho, não quer votar. Às vezes, a gente vai pedir o voto, já pergunta se é para o Conselho do bairro, como se o voto do Conselho do bairro fosse mais divulgado do que o do Conselho Tutelar. E, assim, eu já quero agora pedir desculpa, assim, à população, porque, assim, estão me cobrando muito a visita na casa. E eu estou, assim, sem tempo, porque o espaço é pouco. Caicó não é tão pequeno para a gente andar e a gente só pode pensar que vai ganhar só com os votos da sua comunidade, como eu sou da Zona Norte. e agradeço muito porque de lá foi onde eu saí eleita, mas eu não posso deixar de agradecer o município da Palma, o município de Laginhas, né, o Sabuji e toda Caicó. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam que, na verdade, é o tempo mesmo, que é pouco, mas a gente está divulgando e eu tenho, assim, uma rede de amigos muito grande e são esses amigos que estão fazendo a minha campanha. Tá certo. Então, suas considerações finais levam a sua mensagem a quem a senhora desejar. Agradecer à rádio, né, por dar essa oportunidade a todos os candidatos. Desejo boa sorte que, quando eles entram naquela casa, eles entram com o pensamento, vamos lutar por esses direitos dessas crianças que precisam muito, muito mesmo, de um apoio de todos. E ser conselheira não é fácil, mas também é um trabalho gratificante porque... E também é, Joana, deixa eu falar aqui outra coisa que eu tinha esquecido. Esse meu trabalho de conselheira também foi porque eu sou vicentina. Eu trabalho numa rede de caridade, onde eu vou até o povo, levar o meu trabalho espiritual e material. E foi lá onde eu me disponibilizei, né, de botar meu nome pela terceira vez, de ser candidato ao Conselho de Tutelar, porque quem conhece o trabalho de caridade sabe que é um trabalho muito bonito, né. E eu me orgulho de dizer assim, sou conselheira e sou vicentina. E tenho uma família que está do meu lado. Ok. Também sou vicentina, viu? Pronto. Comecei na igreja através da Sociedade São Vicente de Paula. Deixa eu pedir meu nome, né, meu número, né. Tem sim. E estou à disposição da população de Caicó, o meu número é 94666. Não deixe de ir às urnas para votar 1º de outubro, é no domingo. O voto é espontâneo, aquele voto de amizade. Então, não deixe de votar. E pense bem, viu? O meu nome está aí, viu, para vocês me botarem mais uma vez lá. Ok. E assim, começamos com a Nininha, número 94666. Ainda hoje, a gente retorna com mais um candidato do Conselho Tutelar, que colocou o nome à disposição para a eleição, que vai ser dia 1º de outubro.